O canal O Repórter acompanhou na manhã desta segunda-feira a inauguração da escola municipal professora Valdineia dos Santos, localizada no bairro Nações em Fazenda Rio Grande. Estou aqui no bairro Nações, na inauguração da escola Valdineia dos Santos, junto com o secretário de Educação de Fazenda Rio Grande, Ednelso Queiroz. E gostaria, Ednelso, que você comentasse aqui para os ouvintes a importância dessa escola aqui no bairro Nações. Bom dia, prefeito. Quero cumprimentar os telecomunicadores. Olha, essa obra aqui é fundamental. Ela é um divisor de água aqui no bairro Nações. Nós fizemos investimento de 4 milhões e 300 mil reais de recurso próprio. Essa escola não tem recurso do Estado nem federal. Isso é recurso de economia, fruto da boa gestão que o senhor vem fazendo. E nós trazemos o pessoal, os alunos da São Gabriel para cá, eles terão mais qualidade de ensino, terão um espaço mais adequado ao ensino. Isso vai continuar melhorando a nossa qualidade de ensino, prefeito. Hoje o nosso IDEB já é 6.1 e IDEB reconhecido pela Unesco como centro de país do primeiro mundo. Então, essa obra vem corroborar com isso. Então, estou muito feliz em fazer parte desse momento. Quem ganha com isso é a comunidade aqui do bairro Nações e principalmente as nossas crianças e a comunidade escolar aqui da Escola Voz de Né. Agradeço, secretário de Nelson, o trabalho seu, de toda a secretaria, de todos os professores, o carinho com que vocês tratam as crianças da nossa cidade. Tenho certeza, o bairro Nações está muito mais valorizado, a população está muito mais atendida agora com esse equipamento novinho dentro desse bairro importantíssimo aqui em Fazenda Rio Grande. Quem ganhou hoje foram as crianças, foi a educação de Fazenda Rio Grande. Parabéns a todos vocês. Simone dos Santos, diretora da Escola Municipal Valdineia dos Santos, falou da homenagem que a professora recebeu. Valdineia foi uma menina bastante esforçada, que aproveitou a oportunidade que teve, que veio para a educação por acaso, mas ficou, gostou, amou e fazia com bastante gosto, com bastante prazer, com sorriso largo no rosto, com bastante amor pela profissão, na educação infantil principalmente. Olha, é gratificante, né? O reconhecimento do pouco que ela teve na educação. Foram poucos anos, pouco tempo, mas eu não conhecia, infelizmente, mas quem conheceu dizia que ela fazia com amor, com alegria, adorava o que fazia. E hoje eu sigo os passos dela, né? Também sou professora. E pra mim, nossa, é extremamente gratificante uma escola, uma homenagem linda. Não tinha outra forma, uma forma melhor de homenageá-la a não ser essa, né? Nós demos uma volta agora e ela é realmente uma escola muito moderna, muito ampla, acho que uma das maiores que até hoje tem aqui em Fazenda Rio Grande. E, além de tudo, é linda, tudo moderno, tudo novo. Eu acho que as crianças daqui vão aproveitar muito. E eu acho que é isso que a gente espera, né? Além do nome da nossa irmã, da filha, no caso, Eu acho que é uma homenagem muito bonita e acho que todo mundo vai aproveitar, né? Não é só ter o nome, mas também ter uma estrutura pra que as crianças aproveitem, né? O período da tarde foi de inauguração de mais 10 salas de aulas na Escola Municipal Deputado Luiz Gabriel Sampaio. Prefeito Márcio Rosniac, secretários municipais, vereadores estiveram presentes na inauguração. Canal O Repórter, a notícia da sua cidade. Canal O Repórter, a notícia da sua cidade.